Colossenses capítulo 1, verso 13 Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados o qual é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades tudo foi criado por Ele e para Ele e Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele e Ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a preeminência porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão na terra como as que estão no céu a vós também que noutro tempo eu estou feito ministro no domingo a gente já viu uma pequena introdução panorâmica dessa carta vimos que ela foi escrita no ano 62 vimos que a cidade de Colosso é na Ásia Menor ficava próximo 160 km da cidade de Éfeso e de outras cidades ali conhecidas pelas cartas do Apocalipse vimos também que o autor dessa epístola foi Paulo como tipo de uma resposta ou uma orientação para os cristãos ali da cidade de Colosso por conta das informações que um camarada chamado Epáfras eu acho que é Epáfras o nome dele trouxe para Paulo e Paulo foi e escreveu isso provavelmente Paulo estava em Roma quando escreveu essa carta e enviou pelas mãos de Tíquico que chegou lá com autoridade apostólica como enviado de Paulo a igreja recebeu e leu a carta ali para seguir as seguintes direções vimos também que o propósito dessa carta foi por conta de algumas heresias que haviam entrado na igreja estavam ali rondando aquela região a gente sabe disso também pelo Evangelho de João e as três epístolas de João que girou em torno de combater ali mais propriamente o gnosticismo ali no final do primeiro século todavia Paulo também já no ano 70 já se deparou com essa dificuldade e tudo ali na região da Ásia Menor ali também um tipo de heresia mas ele não cita qual era a heresia mas a gente vai perceber no decorrer dos capítulos que a gente for lendo como eu já falei para os irmãos era um tipo de mistura de judaísmo legalista com filosofias pagãs e virou um cristianismo meio assim meio turvo meio que baldeado meio que conturbado e perdendo a sua pureza e ali eles tentavam ofuscar a imagem da pessoa de Cristo a centralidade de Cristo na igreja na obra a obra da redenção a obra da expiação enfim tentava também ali de uma certa forma aquela ideia do gnosticismo que Cristo era apenas um fantasma uma imagem ele não tinha um corpo físico você vai ver Paulo aqui algumas vezes fazendo menção sobre a questão do corpo de Cristo até chegar a dizer que a plenitude habitou nele que nele naquele corpo ali de fato habitava a dividade a plenitude de Deus naquele corpo humano habitava Deus ali Paulo vai falar sobre isso também no decorrer mas aqui Paulo ele vai entrando na obra que Cristo realizou aqui no verso de número 13 ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor então aqui Paulo ali começa a falar da obra soberana de Deus do que Deus fez na nossa vida por intermédio da pessoa de Cristo observe que Deus ele nos tirou ele quem Deus nos tirou da potestade das trevas potestade que é poder né estávamos presos nesse poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor então ele se refere a Deus fez essa obra né por intermédio da pessoa de Cristo então nisso aqui irmão a gente pode até começar a compreender porque Paulo está combatendo heresias então a gente pode até compreender o que? que Paulo aqui em dado momento ele pode estar combatendo os judais antes os judeus ortodoxos que não aceitava Cristo como messias tá então Paulo está dizendo olha Deus fez a obra da libertação na nossa vida não foi através da lei não foi através dos rituais judaicos mosaicos ele vai falar disso mais na frente a gente vai entrar nisso também quando for discorrendo sobre a carta então Paulo Deus não fez essa obra de libertação da vida da gente da potestade do poder das trevas da morte da condenação não foi pela lei não foi pelos ritos judaicos ou por alguma filosofia pagã ou por alguma crença gnóstica mas Deus fez essa obra por intermédio da pessoa de Cristo e ele fala que é em Cristo verso 14 que temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados a remissão é ter os pecados cobertos ou os pecados removidos limpos apagados Cristo nos remiu ele fala da redenção que o preço foi pago por Cristo a redenção já expliquei para os irmãos é a fiança aqui a gente usa o termo fiança o cara está preso porque estava com porte legal de arma alguém foi lá e pagou a fiança e resgatou ele então foi isso que Cristo fez o preço da redenção da alma do homem era caríssimo ninguém podia pagar a lei judaica a lei de Moisés só fez piorar cada vez mais a coisa porque Deus deu uma lei boa pura e santa porém o homem não conseguiu cumprir e pelo fato do homem não conseguir cumprir a lei ela se tornou de fato em morte aquilo que foi dado para a vida se tornou em morte porque o homem não conseguiu cumprir aquilo que Deus deu para a vida e Deus já deu sabendo mesmo que o homem não ia cumprir mas para que o homem entendesse a dependência que ele tem de Deus para ser salvo então ele fala dessa obra de Cristo observe que ele está exaltando a pessoa de Cristo observe isso que ele está aqui combatendo alguns herés que estão ali tentando denegrir a pessoa de Cristo diminuir a pessoa de Cristo a verdade irmãos é que alguns judeus não é que eles denegriam a pessoa de Cristo na verdade alguns judeus eles até enalteciam a pessoa de Cristo mas não como messias não como o Deus o Deus encarnado não é reencarnado o Deus encarnado o Deus que encarnou que habitou em nosso meio que veio a ser um de nós assumiu um corpo humano então tinha judeus ali que exaltavam a Cristo como sendo um grande homem um homem realmente um grande profeta uma pessoa realmente de obras perfeitas tremendas e extraordinárias todavia eles entendiam que Jesus era apenas um homem e tanto Paulo como João como os profetas você vai ver Miquel, Zacarias e tantos outros Isaías vai mostrar que Cristo não era apenas um homem ele era sim um homem mas ele era também divino ele era Deus é Deus eu me refiro era no termo passado por conta do que estamos narrando está no passado no verbo no passado mas é que ele está enaltecendo a obra de Cristo e ele começa a dizer aqui irmão no verso 15 aliás no verso 14 nós tivemos nossos pecados perdoados fomos resgatados pela obra de Cristo se não fosse a obra de Cristo nós teríamos continuados presos e condenados ao inferno no verso 15 ele diz que não no verso verso 15 exatamente ele diz que ele Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação ou seja Cristo é a imagem do Deus invisível aquele Cristo que estava ali que os judeus conheceram ele era a própria pessoa de Deus então é isso que ele está falando e a imagem do Deus invisível o Deus invisível que nós nunca podemos ver que nós nunca podemos olhar na face dele o Deus invisível que Moisés tanto pediu para ver a glória e Deus disse que Moisés não ia ver a face dele porque senão morreria Paulo está dizendo que em Cristo nós vimos a pessoa de Deus não propriamente pode-se dizer pela aparência mas pelas obras que Cristo manifestou ali em nosso meio ele diz que ele é a imagem do Deus invisível porém obviamente se referindo mesmo a pessoa de Cristo o homem Cristo que estava ali divino e ele diz que é o primogênito de toda a criação eu acho que essa questão dele ser o primogênito da criação isso aqui vai trazer uma confusão na mente de algumas pessoas inclusive algumas seitas quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação aí vai dizer que é porque então é porque se ele é o primogênito então ele foi criado né alguns vão dizer isso e realmente é o que o texto parece estar dizendo só que o texto apenas parece estar dizendo isso porque no verso seguinte ele já explica porque que Cristo é o primogênito da criação não que ele tenha sido criado para ser o primogênito se você for olhar se eu não me engano no Salmo 89 é no Salmo 89 lá diz que Davi era o primogênito mas Davi não era o primogênito ele se refere a Davi como o rei escolhido por Deus Davi não era o primogênito Davi era o filho mais novo de G7 um monte de irmão mais velho do que ele mas primogênito naquele sentido Davi era né você vê que então aqui ele fala que ele é o primogênito é da criação aí ele explica no verso 16 ó por que que ele é o primogênito da criação porque nele foram criadas todas as coisas do que há no céu e na terra visíveis e invisíveis ele se refere a anjos a demônios as coisas visíveis da terra seja pedra madeira árvore é tudo 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 água tudo ele diz que ele é o primogênito da criação por que? porque tudo foi criado por meio dele né ele vai dizendo porque nele foi nele ele era o verbo o verbo no princípio o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e disse se Deus acha isso e disse se Deus acha aquilo então Deus estava usando o verbo aí lá no evangelho em João ele diz olha o verbo estava no mundo e o verbo era Deus ele já fala que aquele verbo que Deus usou para criar todas as ou melhor que esteve com Deus para criar todas as coisas no princípio esse verbo era o próprio Deus e esse verbo se fez carne aí vem outra confusão na mente de alguns né então se Cristo era Deus que estava no princípio e se fez carne então quando Cristo estava aqui Deus já não estava mais lá em cima né aí vem a ideia daquele grupo que canta até as músicas bonitas né assim é voz da verdade né a ideia daquele unicista né dizer não então se Jesus estava aqui Deus não estava mais lá então quando Jesus estava orando o pai ele estava falando sozinho né estava falando com ele mesmo eles pensam isso né que antigamente ele era pai depois ele veio a seu filho e agora ele está na pessoa do Espírito Santo isso é um pensamento totalmente equivocado até já falei para a igreja que foi daí que surgiu uma heresia chamada patripacionismo o que é isso? que foi o pai quem morreu na cruz e não o filho né então através de uma interpretação equivocada irmãos das escrituras aí a gente vai daqui a pouco é como a construção de uma casa quando você vai construir uma casa numa avenida dessa você bate o prumo acho que é prumo o nome um alinhamento né um alinhamento para ficar alinhado com todas as casas mas se você errar aqui um centímetro quando você for lá com dez metros meu irmão já está com dez centímetros vou com vinte metros já está com vinte centímetros então se errar um pouquinho vai sair então se errar um pouquinho uma interpretação séria como essa aí meu irmão a coisa desanda toda aí depois o cara vai pegar a texta aqui ali acolá para tentar provar uma heresia então a gente tem que ter muito cuidado então ele deixa claro que Cristo é o primogênito porque nele foram criadas todas as coisas tanto as que estão no céu como as que estão na terra tanto invisíveis como visíveis seja um trono seja um dominações seja um principal seja potestade tudo foi criado por ele e mais foi criado para ele também e ele diz no verso 17 ainda porque que ele é o primogênito da criação porque ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele irmão raciocina comigo seja inteligente se tudo foi criado por ele como João disse no primeiro capítulo do seu evangelho sem ele nada do que foi feito teria vindo a existência então meu irmão se sem ele nada do que foi feito teria vindo a existência se ele é a vida como é que ele ia ser criado não tem como se o elemento principal da criação aquele que em quem há vida aquele que dá vida aquele que tudo foi feito por ele como é que ele ia ser feito se ele quem faz todas as coisas não tem como não tem como então é uma coisa lógica então ele é ante todas as coisas e todas as coisas subsistem por causa dele aí olha aqui Paulo exalta a pessoa de Cristo combatendo o gnosticismo combatendo judaísmo herético que não crê em Cristo como Messias aí agora Paulo começa a mostrar a importância daquela igreja que está sendo rejeitada pelos judeus a importância daquela igreja que está sendo rejeitada pelos gnósticos pelos judeus olha o que ele diz no verso 18 olha ele esse que eu estou falando para vocês que criou tudo que fez tudo que é Deus que é a divindade ele é a cabeça ou glória ele é a cabeça do corpo da igreja é forte irmão isso aqui Paulo exalta a Cristo lá em cima ele é Deus ele é divino ele é soberano ele fez tudo e quer saber mais ele é a cabeça dessa igreja que vocês estão desprezando ele é a cabeça dessa igreja que vocês estão rejeitando ele é a cabeça dessa igreja que vocês estão perseguindo logo vocês estão rejeitando ele é a divindade isso que Paulo está falando ah ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos agora o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a preeminência aí vem outra confusão aqui mas espera aí ele é o primogênito dentre os mortos mas lá no livro de reis o Elias não ressuscitou o filho da viúva de Sarepa então como é que como é que Cristo é o primogênito dos mortos irmão ele é o primogênito dos mortos como o homem que ressuscitou e subiu como o homem para o céu ressuscitado divino mas homem Jesus Cristo o homem subiu no céu Cristo é o primeiro corpo ressurreto de carne e osso ressurreto glorificado que subiu ao céu e está lá à direita do pai ele é o primeiro usou o menino lá o filho da viúva morreu depois o Lázaro ressuscitou morreu depois quem mais ressuscitou o filho da viúva de Nair morreu ressuscitou morreu de novo depois e Cristo não Cristo morreu como homem mas ressuscitou como homem divino Deus mas ainda no corpo como homem inclusive irmão é uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo que Cristo vou dizer assim talvez poeticamente não sei ressuscitou ou renunciou porque antes lá no céu na glória ele era um espírito como o pai e depois que ele assumiu o corpo humano nunca mais ele deixou aquele corpo só que agora glorificado né glorificado então ele é o primogênito dentro dos mortos isso que significa o que? que os outros mortos ressuscitarão os outros mortos eleitos ressuscitarão como ele receberam o corpo como o dele embora tenha um pessoal aí né uns camaradas aí que querem se chamar de acadêmicos que tenta dizer que não mas isso é um fato se ele é o primogênito entre os mortos então né quer dizer que vem outros depois não então ele é o primogênito entre os mortos para que em tudo tenha preeminência em tudo ele é o primeiro é isso que ele está dizendo porque foi do agrado do pai que toda a plenitude nele habitasse aí alguém pergunta poxa vida mas Cristo não é Deus então como é que foi do agrado do pai que toda a plenitude nele habitasse observe Cristo estava ali como homem podia muito bem irmãos que ele não que a plenitude divina não habitasse nele ali como homem mas o que é que significa que quando ele veio lá do céu da glória para nascer da virgem para habitar em um corpo terreno o que ele era lá em cima ele trouxe para habitar naquele corpo por isso que a gente chama né da união hipostática o ser o ser divino completamente divino e completamente homem Cristo era totalmente divino Cristo tinha necessidades fisiológicas Cristo tinha sede Cristo tinha fome Cristo suou Cristo teve pavor na hora de ir para a cruz um homem um homem divino é isso aí meu irmão que não entra na cuca dos camaradas fica doido aí diz não, não existe isso não existe ele é um homem acabou a história aí teve outros que não aguentaram não, tudo bem ele é divino mas ele também então ele não tinha um corpo ele só tinha aparência de corpo aos outros não, de fato ele tinha um corpo mas ele era só homem aí ficou aquela confusão toda né mas de fato Cristo o texto é mostro claro que do que ele era lá na glória ele veio habitar naquele corpo em toda a plenitude plenitude quer dizer na sua totalidade só que lá em Filipenses 2 ele diz que ele despojou-se né ele se despojou ele não ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus é isso que ele diz ou seja ele era ali Deus naquele corpo toda a vida não teve por usurpação ser igual a Deus né se humilhou obedeceu se humilhou até a morte a morte de cruz então isso é tremendo irmãos e aqui ele continua dizendo foi do agrado do pai que toda a plenitude nele habitasse claro que um versículo desse aqui meu irmão dá estudo para o ano todo né os irmãos e o Anderson que sabem sobre estudo isso aqui dá pano para as mangas o ano todinho não só esse versículo verso 20 ele diz e que havendo por ele ele Cristo né feito a paz pelos seus sangros e quando ele morreu na cruz por meio dele Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão na terra como as que estão nos céus então ou seja as coisas precisavam se reconciliar com Deus depois da da queda do homem todas as coisas na terra perderam a união com Deus a união com Deus a queda de Satanás né trouxe também pelo que o texto mostra para nós aqui um certo uma necessidade de haver uma como é que ele usa o termo aqui haver uma reconciliação tanto no céu como na terra e essa reconciliação ela era feita tanto no céu quanto na terra por intermédio de Cristo ou seja então Cristo liga todas as coisas a Deus você vê que lá em Apocalipse aparece os anjos rodeando o trono e adorando o Cordeiro prostrado diante do Cordeiro glorificando o Cordeiro cantando louvores para o Cordeiro dizendo que ele é digno de receber honra glória e poder porque com o seu sangue comprou gente então você vê lá os anjos adorando a Deus reconhecendo a soberania de Deus prostrado diante do Filho diante de Cristo e nisso a gente tem do que? que essa reconciliação acontece através de Cristo os anjos reconhecendo Cristo a supremacia de Cristo a soberania de Cristo como Deus e os homens na terra também os eleitos também fazendo o mesmo reconhecendo a supremacia a soberania de Cristo dessa forma tudo sendo reconciliado com com Deus reconciliando consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão no céu como as que estão na terra e verso 21 a voz também a voz também ó Colossenses né que no verso 21 que no que 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 no outro tempo eram estranhos inimigos aonde? no entendimento no entendimento eles eram inimigos de Deus pelas vossas obras más agora contudo vos reconciliou então irmãos aqui não adianta aquela coisinha de dizer não mas o fulano é bom fulano não fuma não bebe não fala mal de ninguém irmão o homem é inimigo de Deus o homem está distante de Deus e diz que o homem é inimigo de Deus simplesmente pelo entendimento corrompido que o homem tem simplesmente pelo coração corrompido pela alma corrompida sim que o homem tem e ele torna ele é inimigo de Deus e você vai ver nisso nas pessoas que amam o mundo Tiago diz que aquele que ama o mundo o amor do pai não está nele quem é amigo do mundo é inimigo de Deus quem é inimigo do mundo é prostituto contra Deus está traindo a Deus então ele diz que os Colossenses eram inimigos de Deus e nós éramos inimigos de Deus vocês eram inimigos de Deus olha como é que vocês andavam nas vossas obras más não era assim idolatria feitiçaria bruxaria prostituição vício drogas uma vida dissoluta é assim que vocês viviam na religiosidade distante de Deus mas Cristo veio e reconciliou vocês sim e reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte pela entrega que ele fez olha como Paulo faz questão de dizer reconciliou em que no corpo da sua carne ou seja gnóstico vocês que estão aí contaminados pela doutrina gnóstica dizendo que Cristo não tinha corpo de carne era só uma alma porque não podia ele ser perfeito de Deus e habitar num corpo carnal e Paulo está dizendo aqui então para vocês gnósticos olha ele reconciliou a gente com o pai irmão foi pela carne dele pelo corpo dele ele diz na sua morte o corpo dele a carne dele que ele entregou na sua morte ali ele estava nos reconciliando com o pai é isso que ele está falando para perante ele ele olha aí que coisa linda para perante ele vos apresentar santos irrepreensíveis e inculpáveis irmão olha que coisa tremenda Cristo é Cristo é pelo corpo da sua carne entregue na sua na cruz pela morte ele nos reconcilia com Deus ele nos reconcilia com Deus para que perante ele mesmo depois ele mesmo através da obra que ele fez nos apresente santo diante de Deus tem alguma cor do homem no meio não tem não tem olha entende isso aí o que o texto está dizendo que Deus nos reconciliou com ele através de Cristo Cristo morreu na cruz entregou a sua carne seu corpo por nós pagou o preço nos reconciliou com o Pai e para que isso? para logo em seguida nos apresentar ao Pai nos apresentar perante ele santos irrepreensíveis e inculpáveis isso por que? pela própria obra que ele fez por nós pela obra que ele fez por nós não por algo que tenhamos feito entenda isso igreja esses dias tem um irmão que está se libertando das heresias da Deus e amor graças a Deus e o outro irmão que está lá que já se libertou graças a Deus pelo poder da palavra e estava lá acompanhando ele e o irmão foi lá para a casa dele eu estou contando isso aqui porque os irmãos são meus amigos lá de São Paulo mas são meus amigos só que eu não vou citar nome obviamente ninguém vai saber quem é não faz ideia quem é então esse outro irmão ele foi desesperado para a casa desse irmão ficou lá parece que dormiu lá e estava lá angustiado chora meu Deus eu vou para o inferno meu Deus vou perder minha salvação a minha mente é corrompida por mais que eu tente eu penso isso eu penso aquilo blá 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 e chorava angustiado o irmão falou para mim falou para mim pastor o irmão está desse jeito achando toda hora que vai para o inferno porque ele não consegue mas que ele tente ele não consegue aí eu fui gravar um áudio pois eu falei meu irmão confia na graça de Deus a santificação seguir a Deus e a santificação não quer dizer que nós vamos ser perfeitos ninguém vai atingir perfeição filho a Bíblia diz sejam perfeitos ninguém vai atingir perfeição estando nesse corpo nós fomos declarados justos o que significa isso são pecadores justificados todo homem quando estiver nessa carne Paulo fala disso em Galatas quando estiver nessa carne ele tem a luta da carne velha Paulo diz a luta da carne com o Espírito Paulo deixa claro para a igreja da Galáxia a carne cubiça contra o Espírito o Espírito cubiça contra a carne ou seja irmãos da Galáxia seis vezes em quando vem uma cubiçazinha na carne de vocês contra o Espírito vejo Paulo pois é pois a carne é isso mesmo mas aí entenda uma coisa pessoal da Galáxia mais que a carne de vocês cubice e tenha isso contra o Espírito é o Espírito contra a carne vem aquela tribulação aquela angústia aquela perturbação mas faça uma coisa ande em Espírito e mesmo que a carne deseja vocês não vão cumprir o desejo dela aí pronto meu irmão confia na graça de Deus confia na graça de Deus anda em Espírito obedece a palavra guarda a palavra vai a carne enviar vai militar a Bíblia diz que vai filho a Bíblia diz que vai aí o que você faz não satisfaça a vontade dela mas não vai se martirizar ah é porque vê um pensamento quer ver uma vontade vê isso aqui ou outra já vem a angústia por que já vem a angústia porque o Espírito de Deus está aí já vem a tristeza por que exatamente porque você é santo porque você é salvo porque você é justo se você não fosse santo justo e salvo jamais se ia sentir tristeza ou angústia quando sua carne e velha sentisse excitação por alguma cor desse mundo mas exatamente aí quando ela sente excitação pelas cores do mundo que se esse angustia lá no seu espírito esse é o sinal de fato que você é justificado diante de Deus então e ele fez isso tudo irmão não foi através das obras da lei não foi através de algum rito judaico ou qualquer outra seita que seja mas ele fez essa obra toda quando ele nos reconciliou no corpo da sua carne para depois perante ele mesmo nos apresentar santo e repreensivo e inculpável ou seja vai chegar um de nós lá quem é imperfeito não só quem for levanta a mão de verdade quem aqui erra quem erra quem aqui peca quem peca quem peca meu Deus vocês pecam vocês não são crentes não eu não peco não o cara chegou para outro não sei quem foi Paul Arches lá quem foi ele disse irmão eu acredito que você tenha livre arbítrio se você conseguir parar de pecar o cara estava lá teve aquela luta lá contra o Erasmo de Roterdã negócio de livre arbítrio para aquele livre arbítrio e pronto tudo bem eu vou acreditar um livre arbítrio se você conseguir parar de pecar e outra coisa não vou te dar muito tempo não só te dar dois dias dois dias podia dar um ano um ano é muito passar um ano sem pecar é muito eu vou dar dois dias só para você não pecar aí se você daqui dois dias chegar aqui e dizer eu não pequei aí eu acredito no livre arbítrio mas com dois dias por mais que você tenha se trancado num quarto meu irmão ainda assim você peca vem dúvida vem dúvida pronto já pecou vem um pensamento vem uma vontade vem um desejo vem alguma coisa peca peca meu filho é mais de 20 mil pensamentos nessa cuquinha aí por dia né mais de 20 mil então meu irmão rapaz tem uns cabos que estão com raiva de mim eita Deus dá até vontade de rodar o piá fazer aviãozinho agora então irmão ele fez isso no corpo da carne dele pela morte dele para nos apresentar perante ele santos e repreensíveis aí vai chegar o dia do julgamento falha o velho que nem tu né justo justificado Deus te declarou justo sem você merecer ele te declarou porque você creu e a fé foi ele que deu é dom de Deus não é do homem é claro é fé se fala isso Paulo aí você vai chegar no dom do julgamento aí você sabe que você era imperfeito mas você vai chegar lá você era falho aí você vai chegar lá e vai dizer ó pai eu morri por ele aqui né para tornar ele para tirar dele a culpa inculpável né para tirar dele a culpa e tornar ele um santo separado e irrepreensível inculpável ou seja pessoas em que não não se encontra culpa aí você pode tomar que conversa doida é essa tudo bem que o assunto não é esse aqui né eu estou olhando os versículos mas uma coisa vai levando para a outra aí você vai para Paulo lá em Romanos 8 pode dizer quem tentará acusar um eleito de Deus é forte mas por que Paulo porque é Deus que o injustifica mas eles não são imperfeitos são mas Deus o justificou e quem vai tentar acusar um eleito de Deus quem tentará acusar são quando ele é de Deus é Deus que o justifica e ele diz e mais e mais foi Cristo quem morreu por eles e outra coisa não só morreu ressuscitou e vive sempre para interceder por eles então toma cuidado a igreja é santa a igreja é santa ou glória irmão irmão vou dizer eita Deus maravilhoso é bom demais não é bom não irmão é maravilhoso você está doido você está doido então irmão então ele vai nos apresentar santos irrepreensíveis inculpáveis por que? porque ele nos declarou por causa da fé a fé o que declara o que torna um homem justo irmão não são o cumprimento rigoroso de algum rito religioso de uma denominação seja o judaísmo seja qual for não é a fé dele em Cristo creu em Cristo é declarado justo pronto e ninguém mais pode te acusar de nada aí claro se essa fé é genuina e verdadeira você vai perseverar em Cristo até o fim olha o que ele vai falar aqui é o verso 23 olha só ele nos tornou santos irrepreensíveis e culpados se na verdade permanecer fundados olha aí e firmes na fé e não vos moverdes da esperança de que? da Torá não do Evangelho e não vos mover da esperança do Evangelho ou do Gnosticismo porque o Gnosticismo diz o seguinte eles traziam a doutrina que se você ler eu tenho livros eu gosto muito de livros de história da igreja eu tenho um livro lá com 800 páginas tenho outros livros um volume de livros lá muito bom história da igreja e tem um desses livros que fala muito do Gnosticismo meu irmão você pode ler pode ler que você não entende nada não entende nada nem eles entendem nem eles entendem o teólogo estava lá o teólogo do livro lá estava lendo lá explicando o que é que os teólogos o que é que os Gnósticos liam do meio para o fim um teólogo diz lá e ninguém entende nada eu estou dizendo na minha língua não é aqui o meu jeito e o teólogo diz e ninguém entende nada que eles criam nem ele mesmo entende mas os Gnósticos pensavam o seguinte Gnose conhecimento eles pensavam o seguinte que Deus tinha dado um conhecimento especial e só quem ia ter aquele conhecimento especial era os escolhidos de Deus e Paulo não passou esse conhecimento nem os apóstolos aí eles tinham seus próprios apóstolos Gnósticos aí eles tinham esse conhecimento especial aí quem conseguisse entender esse conhecimento especial aí sim depois um dia sair desse corpo dessa matéria véia ruim né que habita nessa terra ia para um plano espiritual glorioso morar só que ninguém sabia que Gnose era esse que conhecimento era esse era a coisa entre eles lá e eles talvez muitos dele inventavam que estavam entendendo para dizer que não era burro né mas Paulo está dizendo aqui irmão que essa obra redentora que Deus fez na nossa vida ele diz que é para nós se nós permanecermos firmados na fé e não nos mover da esperança do evangelho a qual nós temos ouvido o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu Paulo sou feito ministro então Paulo está dizendo o seguinte vocês são eleitos escolhidos mas um eleito escolhido meu irmão ele vai ser provado nisso se na verdade permanecer fundados e firmes na fé e não se mover da esperança do evangelho que eu preguei para vocês aí sim se você for até o fim crendo nisso aí é porque você é um eleito é isso que Paulo estava falando aí em outras palavras Paulo está dizendo o seguinte e se você não crer se embaraçar com esse judaísmo legalista ou com esse gnosticismo é esse gnosticismo místico ah aí meu irmão é porque você não era de fato um dos escolhidos porque ele deixa muito claro isso para nós então é necessário permanecer fundados e firmados na fé fé de que pastor aliás e não se mover da esperança do evangelho ao qual temos ouvido não podemos nos mover aquele evangelho que ouvimos o evangelho que os apóstolos pregaram mais que hoje eles deturparam eles adulteraram prostituí mas não podemos nos mover daquele evangelho aquela palavra da salvação é nela que os eleitos estão firmados é nela que a igreja de Cristo está edificada então sabe vem vem tudo contra a igreja de Cristo mas ele não se move desse evangelho da esperança desse evangelho eles não vão para um para um rumo legalista como depois nós vamos ver aqui em outros estudos né guardar dia de sábado dia de festa aquela coisa toda e Paulo explica aquilo era sombra isso era sombra das coisas que tinham que vir eram sombras então amados é isso então Paulo ele está aqui claramente irmão exaltando a pessoa de Cristo está ao exaltar a pessoa de Cristo como divino está dando vamos dizer assim né respaldo a igreja porque Paulo aqui coloca a igreja junto com Cristo como sendo um só e fala da nossa reconciliação que foi através da obra de Cristo foi Deus quem fez através da obra de Cristo e foi Deus quem fez mesmo aqui já deixando de lado os rituais de purificação antigos e confiar na obra redentora que Deus fez na nós né e Paulo alerta que nesse momento os colossenses a permanecerem firmes a não abrirem mão a não arredar o pé fique firme no evangelho a doutrina que eu acho que está rondando aí mas o evangelho é aquele que eu preguei a vocês há 20 anos atrás Paulo quem fundou aquelas igrejas aliás Paulo ele teve 3 anos ali em Éfeso né evangelizou a Ásia inteira e uma das igrejas que foi fundada nesse período ali foi essa igreja de Colosso e provavelmente o Epafras foi o fundador ali discípulo de Paulo ouviu o evangelho e tal foi lá começou o trabalho lá na casa dele em algum lugar né fundou a igreja mas aí Paulo está dizendo que esses irmãos precisam perseverar não tem que se engordar com o negócio de heresia nova que chega por aí não esse Paulo está falando irmão não vamos se engordar com essa heresia que está rodando por aí não o evangelho é aquele tem que estar firmado naquele evangelho que eu preguei é isso que ele fala no verso 23 aí ele vai lá para Gálatas 1 né no verso 8 ele diz se alguém pregar outro evangelho aí ó seja amaldiçoado seja nós quando Paulo diz nós irmão ele está a ser final os apóstolos de Cristo seja nós ou um anjo do céu que o Paulo sabia que o povo tem a tendência muito grande de dar crédito a anjo né anjos são conservos nossos ou seja são servos de Deus igual a nós a questão é que eles tem um corpo espiritual e nós um corpo material que trabalha para Deus igual a gente aí porque o camarada viu um ser celestial acha que aquele ser celestial pode dar novas ordens e o cara vai obedecer né não de maneira alguma então Paulo se vier um anjo do céu dando ordem diferente aí desse evangelho que pregamos ser amaldiçoado o que Paulo você está doido está amaldiçoando um anjo ele disse eu estou se desviar o evangelho é maldito é qualquer um é anjo é qualquer um até nós mesmos um dos apóstolos pregar outro evangelho desse seja amaldiçoado Paulo falou isso então aí agora Paulo está dizendo vocês tem que permanecer nele vocês tomam cuidado com as doutrinas essas heresias que estão rodando por aí vocês permaneçam firme no evangelho e isso se aplica muito bem para nós hoje quantas igrejas irmão aparentemente começaram bem se olhavam meu Deus são eleitos de Deus meu Deus são homens de Deus era nada olha onde é que estão agora apostatarem então preste atenção numa coisa irmão se você permanecer firme fundado na fé e nesse evangelho certamente você terá uma ressurreição gloriosa se herdará as promessas de Deus você realmente está purificado santificado justificado e vai herdar as promessas de Deus se você não persevera até o fim não tem nada disso para você não tem nada disso então nós vamos nesse momento ficar de pé e semana que vem a gente continua a gente continua a gente continua